Se há um mês atrás, um mês e meio, a gente falava num pico agora, em abril, final de abril, agora a gente fala num pico em maio e junho. Por que houve essa alteração? Você consegue explicar pra gente? Perfeitamente. Basicamente porque as medidas de distanciamento social estão dando certo, né? Então, principalmente por conta da adesão dos estados, o papel que os governadores do estado têm jogado, né? E houve uma desaceleração em relação a novos casos, né? Então, quando a gente fala de pico, imagine se você chega ao pico de uma montanha muito alta, quer dizer que você subiu muito rápido, né? Então, quando essa curva vai ficando um pouquinho mais lenta, a gente vai tendo um crescimento menor, uma aceleração menor de casos por dia e o pico vai sendo jogado lá pra frente. Essa é uma boa notícia. Quanto mais longe a gente conseguir jogar o pico das infecções, é tempo que a gente dá pro nosso sistema de saúde se organizar, que já não tá fácil. Tem várias capitais que já estão com a sua capacidade colapsada. E se o pico fosse agora, neste momento, a gente estaria passando por uma situação ainda mais trágica. Os leitos de UTI e de hospital tomados não querem dizer o pico, então? A gente vai ter um pico lá na frente de contaminação, de fato? Assim, a gente vai ter um crescimento de casos que vão exigir cada vez mais da capacidade instalada de atendimento dos SUS, né? E em muitos países, simplesmente, o número de casos extrapolou a capacidade do sistema de saúde de atender. Então, tem que ter um esforço muito grande por parte do poder público, por parte da sociedade civil como um todo, pra garantir leitos de terapia intensiva pra atender pacientes graves. Porque o Brasil tem deste de leitos de terapia intensiva, principalmente no sistema único de saúde. Esses leitos, eles são mal distribuídos ainda, são concentrados, principalmente na região sudeste, na cidade de São Paulo. Então, a gente sabe que na capital de São Paulo tem a distribuição desigual, a pessoa que vive na periferia não tem acesso a um plano privado de saúde. Ela tem um acesso menor do que pessoas que têm plano de saúde, com a condição socioeconômica melhor. Isso é pior em outras regiões do país. Então, a gente já viu a cidade de Manaus já entrou em colapso. A gente está na cidade de Fortaleza, com uma situação muito difícil. A gente está com a cidade de Recife, com uma situação muito difícil. Em São Paulo, a gente já está com o Hospital Emílio Ribas, com a capacidade de terapia intensiva esgotada. E os hospitais da Zona Leste, público em geral, também já estão lotados também. Então, a gente está numa situação difícil, com certeza, mas ela estaria muito mais difícil se não tivesse sido as medidas de distanciamento social. A gente teria muito mais casos, inclusive casos graves, de pessoas que talvez não tivessem onde ser assistidas nesse momento. Você arriscaria dizer até quando esse isolamento vai ser necessário? Então, na verdade, a gente não tem vacina para o coronavírus. E numa doença de alta transmissibilidade, em que todo mundo que não tem imunidade ainda, todo mundo que não teve contato com o vírus e não produziu anticorpos, é considerado suscetível. Então, a gente só consegue frear uma epidemia quando a maior parte das pessoas tem anticorpos. Isso vai acontecer se a gente conseguir retardar até ter uma vacina, e se a gente não conseguir ter uma vacina eficaz, e a perspectiva de desenvolvimento de vacina, ela nunca é para poucas semanas ou para poucos meses, vai ser quando um contingente grande da população já estiver imunizada naturalmente. Então, as estratégias, elas devem ser mantidas de uma maneira organizada, visando que os casos aconteçam de maneira mais lenta possível para garantir o sistema de saúde uma capacidade de atender. Então, você me pergunta de prazo, ninguém tem esse prazo, né? Mas a medida de postergar a quarentena que foi feita pelo governo de São Paulo, por exemplo, é uma medida acertada. Queria trazer um dado de uma pesquisa que foi feita em relação aos trabalhadores da área de saúde. Essa pesquisa aponta que 70% afirmam que não receberam treinamento para atender os pacientes agora com suspeita de coronavírus. É um levantamento feito pela Internacional de Serviços Públicos, a ISP, e eles trazem dados também bastante importantes em relação aos equipamentos que são necessários para os trabalhadores da saúde atenderem nesse momento. 11% dos trabalhadores entrevistados disseram que não tem qualquer tipo de equipamento para fazer o atendimento do coronavírus, o equipamento especial para esse atendimento. Qual é a realidade desses trabalhadores, médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da área da saúde nesse momento, doutor? O profissional de saúde, a regra é trabalhar precarizado. Mesmo quem tem contratos formais, por exemplo, os servidores da Secretaria Estadual da Saúde, eles estão há sete anos sem ter nenhum tipo de reajuste, para vocês terem uma ideia, e não tem novos concursos, as pessoas que se aposentam é reposta. Então, a maior parte é contrato precário, e os que não têm contrato precário, eles trabalham em condições, muitas vezes, muitas vezes as condições de trabalho, elas são insalubres, né? São condições que, no cotidiano, fora da pandemia, já levam esses profissionais ao limite. Então, uma grande contingente de pessoas com problemas de saúde mental, com burnout, com depressão, com ansiedade, com estresse, e isso agora está exacerbado na pandemia. Eu sou da diretoria do Sindicato dos Médicos também, lá a gente recebe todos os dias denúncias de falta de equipamento de proteção individual, tanto por falta de compra por parte dos gestores, como por uma distribuição, uma logística que tem feito com que não chegue no trabalhador na ponta, e as pessoas estão assustadas, porque sabem, olhando para a experiência de outros países, que em alguns lugares, 20% das pessoas com Covid-19 são profissionais de saúde, né? Então, e com receio tanto de ser infectado, quanto de, eventualmente, ser vetor para os seus pacientes ou para as suas famílias. Então, o profissional de saúde vive no limite, já estava no limite antes da pandemia, e agora na pandemia se está exigindo da sociedade como um todo, com o profissional de saúde que está ali na linha de frente, e é uma exigência ainda maior, ainda mais densa, porque a pessoa tem que cuidar de si, da sua família e do conjunto da sociedade, muitas vezes sem ter os insumos, sem ter as ferramentas mínimas necessárias. Conversamos com o doutor Gerson Salvador, médico infectologista, inclusive eu faço um convite para você, doutor, para voltar numa outra oportunidade, aqui no Bom Para Todos, para a gente falar especificamente sobre o trabalho dessas pessoas que atuam na saúde. Você falou sobre problemas de saúde mental, sobre burnout, acho que a gente pode colocar um pouco isso em discussão nesse momento de pandemia de coronavírus, como esses profissionais têm trabalhado e em que situações. Faço o convite, e a gente marca uma próxima data. Muito obrigada pela participação hoje. Perfeito, será um prazer.